Ai, tá bom, tá bom, eu já dormi bastante e já anoiteceu de novo, mas eu marquei de me encontrar com aquele outro alfa, o macacão lá, aqui na ponte, se eu não me engano, cadê ele? Macacão, seu macacão, cadê o macaco? Macaco, e não é macaco, ele vai ficar nervoso se ele escutar, né? Qual o nome dele? Tá bom, o alfa, cadê ele? Ai, então finalmente você chegou É, eu cheguei, mas por que você sempre fica em cima da árvore? Depois você reclama que eu fico te chamando de macacão Eu fico em cima da árvore, porque se eu ficar por aqui pro chão e algum humano estiver passando, eu não vou poder onde me esconder Ah, olha, inteligente, inteligente É, diferente de certas pessoas Tipo seu amigo bobão lá É, é, é Ele é meio bobo, ele anda transformado Eu nunca vi a face dele, mano Não, eu tô falando do humano Ah, tá, ele é bobo mesmo Com certeza Ah, eu não suporto aquele cara Enfim, prossiga Ah, prossiga você Por causa que você que me chamou pra nós vir aqui Ah, é, né? Enfim É, eu trouxe aqui você Porque a gente tem que começar logo o seu treinamento Eu quero, eu quero ir logo Ajudar o Jack que está preso Mas primeiro, precisamos fazer com que você Controle seus poderes de lobisomem Ah, aham Tá, tá, tá bom, mas É, eu meio que já controlo Eu não controlo 100%, né? Como eu disse pra você Mas eu acho que eu sei pelo menos me transformar em lobisomem Se não me engano Ah, é? Ótimo, você vai me mostrar agora? Vem pra cá Ah, ah, ah Tá, você corre rápido pra um lobisomem Pra um macaco Macaquinho Tá Aqui é um espaço um pouquinho aberto E eu quero que você se transforme Vá Ah, aqui, agora? Sim, eu preciso que você se transforme Preciso que você Me mostre as suas habilidades Você não disse que já estava Basicamente preparado Então, eu preciso ver Se você está realmente pronto Para uma batalha Ou se tem algo que eu precise mudar em você Ah, ah, ah Pode deixar, pode deixar Eu, eu, eu vou, eu vou aqui, ó Se liga Tá bom Tá Vamos speed, vamos speed É, peraí Não deu Calma Ai, isso da última vez que eu me transformei Foi fácil Tipo, um mês atrás Ai, tá Um mês atrás Aham Você está sem se transformar Um mês É, quando eu aprendi a me transformar Eu não me transformei mais Falei, ah Aham Então você não se aprend Você não aprendeu a transformar Você conseguiu se transformar É que eu tenho medo de perder o controle de novo É por isso que estamos aqui agora Eu tenho que fazer você se controlar Você se transformar Da maneira mais rápida e eficaz possível Agora Solcente-se e se transforme Ai, tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá, speed Isso Foi isso Você vai conseguir agora Ai 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 Pronto Consegui me transformar É Depois de muito tempo Tentando Muito tempo Várias tentativas para na terceira conseguir Foi até um pouco de tempo mesmo Mas Eu Até que foi Eu consegui me transformar Ok Você conseguiu se transformar agora Mas isso Deve ser mudado Na hora da batalha Você não Você não terá tempo para se transformar Você terá que se transformar na hora certa Entendeu? Aham É Eu entendi Mas Mas como que eu vou fazer isso Eu não Eu não estou acostumado a me transformar Até agora eu acho que me transformei três vezes Isso é questão de prática E concentração Isso vamos consertar com o tempo Agora Me mostre se você realmente É Tem o instinto de É De um isome Mostre sua velocidade Minha velocidade? Ah Tá bom Deixa eu ver Vem Vem Corre por aqui Corre por Não Por aqui Por aqui Socorro Rapaz Ah tá Tá Eu estou pulando alto Ótimo Ótimo Era outra coisa que eu iria pedir para você fazer Queria ver o seu pulo É isso aqui Eu sou o macaco Eu sou Eu sou o alfa nessa cidade Ah 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 Você não é macaco Ah Eu sou que nem você aqui Ah 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 Nós dois somos lobisomens Ah 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 Mas você é mais parecido com um macaco Olha É o seguinte Sua velocidade Ainda pode Ainda pode melhorar um pouco Mas o seu pulo Está razoavelmente bem Pelo que eu percebo Você consegue fazer um pulo suficiente para subir em árvores desse tamanho Isso Ah É perfeito basicamente para você conseguir se locomover num lugar como esse por exemplo Então O seu pulo está ok Sua velocidade Precisa aumentar um pouco mais Mas isso é através de treino E muita correria Aham Mas Agora Eu quero que Eu quero que você faça o seguinte Eu preciso Que você me mostre que você está preparado para um combate Que Ah E como eu vou fazer isso? Vou bater na madeira? Igual aqueles Não Você vai ter que enfrentar um lobisomem de verdade Ai Mas Quem é? É o moleque da outra Não tem outro Você? Claro Mas você é um alfa E daí? Alfa são mais fortes não? É só um treino Eu não vou lutar de verdade contra você Eu quero ver se você consegue bater de verdade numa batalha Ai Tá bom Tá bom Tá bom Dê o primeiro soco e o resto eu irei desviar Tá Se você conseguir desviar os meus socos É isso que veremos Pode ir? Para Não tem o dia todo Tá bom Tá bom Primeiro soco Não tô acertando quase nada Consegui acertar um Você precisa Você precisa melhorar seus reflexos Ai Ai Se concentra garoto Se concentra Você Tá sendo muito fraco Eu fraco? Claro Eu sou fraco não Eu não sou fraco não Eu sou fraco não É assim Finalmente tá começando a bater aqui nem gente Ei lobo Ei lobo Pare Pare Chega Vem pra mais Chega Chega Caramba É o seguinte Você começou Errando muitos socos E os socos que você acertava Não eram muito eficientes Por mais que seja Um treinamento Eu preciso ver se você tem força o suficiente Para pelo menos É É Conseguir derrotar seus inimigos Entendeu? Entendi Mas uma coisa que eu percebi Quando você conseguiu uma sequência de socos em mim Você estava fora de si Eu? Sim Você estava perdendo o seu controle É Eu acho que eu perdi um pouco o meu controle mesmo Isso É Péssimo Mas Era por isso que eu não queria me transformar Eu Perdo o meu controle Você precisa Se transformar Você precisa Aprender A se controlar E para se controlar Você precisa se transformar É por isso Que eu pedi pra você se transformar Entendeu garoto? Ah Eu entendi Eu entendi Mas Mas E agora O que eu vou fazer? Você precisa ficar treinando todo dia? Sim Nós precisamos ficar treinando todos os dias Até que você consiga controlar seus poderes O que? Você está ficando maluco Nós não temos tempo pra isso O Jack está preso lá E nós precisamos ir urgente lá Ajudar ele Garoto Presta atenção Só temos duas opções Ou você consegue controlar O tempo rápido o suficiente para conseguirmos ir atrás do Jack Ou você nem ouse pisar lá Porque se você ousar pisar lá Você não vai simplesmente acabar com aqueles que perderam o Jack Você pode acabar perdendo o controle E acabar matando o próprio Jack Ou pior ainda Deixando que eles te matem Eu acho que você tem razão mesmo É claro que eu tenho razão Eu já vi coisa pior acontecer Você acha que eu já não vi lobisomens morrer por coisas menores do que isso? Vai É Infelizmente você tem razão Então eu tenho que treinar mesmo Até eu conseguir aperfeiçoar todos os meus poderes de lobisomem? Isso Você vai treinar todas as noites E não só comigo Também com o seu amiguinho lá Meio bobão Não o humano Mas sim o lobisomem Sim, sim Eu passarei as informações para ele Para caso eu não esteja disponível no momento Ele continuar o treinamento por mim Para que você não fique atrasado Mas por enquanto Descanse essa noite Porque na próxima será mais pesado ainda Ai Tá bom então Tá bom Pode deixar Então nos vemos na próxima noite para treinar Tudo bem Agora eu tenho que verificar algo na cidade aqui Que não me cheira muito bem Aham Tá Tá bom Ai agora só o que me faltava O Jack lá O Jack lá Correndo perigo E eu aqui treinando Sem aprender as minhas habilidades direito Ai que raiva Tá bom Agora a única escolha que eu tenho É descansar Para aprender A controlar os meus corderes E finalmente Tomar a cidade de volta Daquele alfa do mal Tchau E aí e aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL